Na tarde do dia 15 de setembro, as equipes da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil de Jandai do Sul, realizaram a operação conjunta, que culminou na prisão de um foragido da cadeia pública de Jandai do Sul. Informações aí que a Polícia Civil recebeu. A Polícia Militar foi juntamente em apoio, uma residência onde esse indivíduo estava escondido. Durante a abordagem, o indivíduo se evadiu aí da abordagem da polícia e correu pulando janelas e muros de quintais vizinhos, sendo abordado por um policial militar e reagiu contra esse policial com uma faca, sendo que o policial iniciou a imobilização do mesmo e com o apoio de outros policiais também, realizou a prisão e o algemamento desse foragido da justiça, foi encaminhado para a delegacia de Jandai do Sul, a qual encontra-se agora à disposição da justiça. Qualquer denúncia que a população de Jandai e região tiver, que ligue 190 ou 181, que a Polícia Militar e a Polícia Civil estarão sempre juntas aí para atender as ocorrências. Obrigado.